Caixa Econômica Federal pagará auxílio emergencial atrasado. Valores podem chegar a R$ 3.600. Essa notícia acabou de sair agora. Hoje é quinta-feira, dia 23 de abril de 2020. Eu vou explicar para vocês o que traz essa notícia. Também vou colocar aqui, vou trazer para vocês o prazo final para você se cadastrar. Também para aquelas pessoas que tiverem a sua análise reprovada. Para que elas possam ter a oportunidade de fazer um novo cadastro, tentar outra vez. E para aqueles que não se cadastraram ainda, existe um prazo, uma data final para conseguir. Eu trago nesse vídeo. Portanto, você que está em análise, não se preocupe. Muito pelo contrário, agradeça por ainda não ter sido negado. Pode ser que você consiga. Até amanhã, dia 24 de abril de 2020, na sexta-feira. Mais de 16 milhões de pessoas estão sendo analisadas. Existe um pequeno probleminha que vai atrasar um pouco mais ainda essa análise. Nós não contávamos com isso. Me acompanha no vídeo para entender. E já compartilha nas redes sociais para ajudar outras pessoas que também tenham dúvidas. Meu muito obrigado a todos vocês que me acompanham aqui todos os dias. Se você ainda não me conhece, é porque você ainda não é inscrito. Então, não perde essa oportunidade. Se inscreve aqui agora e ativa o sininho das notificações. Assim você recebe nossos vídeos e fica por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil. Eu sou o Zia Júnior. Sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o canal Drone Diário. Um canal informativo. E a questão é, a Caixa vai pagar o auxílio emergencial atrasado para algumas pessoas, mas o valor vai ficar acumulado. Trabalhadores informais que ainda não conseguiram fazer o pedido do auxílio emergencial, de R$ 600 a R$ 1.200, terão mantido o direito ao recebimento de três parcelas. De acordo com a Caixa Econômica Federal, quem fizer o pedido após o pagamento da última parcela terá o direito acumulado. O prazo para solicitar, para fazer o pedido do benefício, vai, portanto, até o dia 2 de julho de 2020. Vou repetir, 2 do 7, mês 7 de 2020. Trabalhadores com direito às parcelas de R$ 600 poderão receber atrasados até R$ 1.800 de uma só vez. E pessoas com direito ao auxílio de R$ 1.200 poderão receber os atrasados até R$ 3.600 de uma só vez. No entanto, diferente de como é feito pelo INSS, lá na Previdência Social, os atrasados do auxílio emergencial, eles não serão pagos com correção monetária da inflação. As informações são da Caixa Econômica Federal para essa quinta-feira, 23 de abril de 2020. O requerimento e o pedido do benefício pode ser feito até os últimos 90 dias dessa ajuda emergencial paga durante a pandemia, a validade média, portanto. Só que se a pessoa não movimentar o dinheiro em 90 dias, o governo vai pegar os valores de volta, vai tomar esses valores que não forem movimentados em 90 dias. A solicitação pode ser feita por meio do aplicativo emergencial ou site da Caixa, o auxílio.caixa.gov.br. Após fazer o seu pedido no site ou aplicativo, o trabalhador deve consultar o andamento do requerimento no site ou aplicativo ou pelo telefone 111. Para tirar dúvidas, o telefone 111, eu vou deixar essa matéria aqui para vocês na descrição desse vídeo, para você poder acompanhar. Eu quero agradecer a todos que confiam nas informações desse canal. Para você que já deixou o like, compartilhou aí nas redes sociais, para você que já é inscrito no nosso canal, ativou o sininho para receber os vídeos. A questão é que vai haver um pequeno atraso. A promessa da resposta para 16 milhões de pessoas é para amanhã, está mantida pelo governo, na sexta-feira. Então você que está em análise vai ter a sua resposta. Esperamos que seja positivo. Se por um acaso for negativo, vai haver aí uma oportunidade de você pedir novamente o benefício e se justificar ou fazer um recurso falando por que tem direito de receber o benefício. Mas a questão aqui é que houve uma modificação nesse site e aplicativo, uma atualização. As coisas só não ficaram piores, o atraso só não é maior, porque não foi necessário modificar, por exemplo, para as pessoas que iam receber com o CPF, vamos dizer assim, irregular. Então não precisou haver essa modificação. Caso contrário, se precisasse, se fosse necessário fazer mais uma modificação, mais uma atualização no site ou no aplicativo de ajuda emergencial. Quando vai lá para a Dataprev, não é a caixa que faz essa verificação para ver se você tem direito ou não. É o Ministério da Cidadania, através do Dataprev, que é a empresa de tecnologia que cuida de todas as informações de quem recebe do INSS. Enfim, ela que decide se você tem direito ou não, baseado no que diz a lei. Então, portanto, se houver essa atualização do aplicativo, atrasa tudo. Não vai prejudicar quem já recebeu, muito pelo contrário, vai ajudar as pessoas que ainda vão receber. Porque ontem, lá no Senado, foi aprovado, o governo aprovou uma modificação no direito. A partir de agora, quem tiver o CPF regular e quem não tiver CPF vai poder receber. Eu não sei como vai ser essa modificação. E as pessoas também que tiverem, ganham mais do que 28 mil lá em 2018, vão ter acesso, que aumenta em muito o número de pessoas. Então, outra modificação, o CPF irregular vai receber e algumas profissões a mais serão inseridas ali nesse escopo, nesse número de pessoas. Ou seja, um aumento maior de pessoas para receber o benefício. Nós já lembramos, ontem fiz aqui em primeira mão para vocês, ontem à noite, a informação de que o governo não vai adiantar mais a segunda parcela, porque não tem dinheiro para todo mundo. Por quê? As pessoas, ah, eles têm dinheiro, sim, a questão não é essa. Para qualquer movimentação financeira, tem que haver uma justificativa. Tem que haver uma lei para isso. E o número de pessoas aumentou em muito. Foi acima das expectativas do governo. E agora isso vai aumentar muito mais. Agora, foi decidido ontem, mais profissões que vão receber, vou fazer um vídeo explicando, pais solteiros, mães solteiras, já recebiam agora os pais solteiros, chefes de família, menores, mesmo que menores de idade, pessoas sem CPF ou com CPF irregular. Ou seja, o número vai aumentando a cada vez mais. Precisa de lei para aprovar mais dinheiro. E também, como eu disse, infelizmente, vai haver um maior atraso na análise. Para você que está quase um mês aí, a pessoa vem falar para mim que está quase um mês aguardando a análise, vai demorar um pouquinho mais, para aqueles que se inscreveram depois do dia 18 de abril de 2020. Para quem se inscreveu antes, a promessa é até amanhã, na sexta-feira, para vir um resultado positivo ou negativo, mas tem. Agora, para aquelas pessoas que se inscreveram a partir de agora, vai haver um atraso bem bacana, muito maior, pelo seguinte, vai aumentar o número de pessoas para passarem por análise. Além de aumentar o número das pessoas que vão passar por análise, vai haver uma modificação na hora de escolher, apurar quem são as pessoas que realmente têm direito. Essa modificação, como eu disse, vai beneficiar, porque algumas pessoas vão entrar para esse hall de pessoas que têm direito. Vai aumentar o número de pessoas que vão receber o auxílio. Só que, consequentemente, com a modificação do aplicativo da caixa, vai ter que ser feita uma nova versão do aplicativo. Consequentemente, essas mudanças, a avaliação feita pelo Dataprev, vai ter que fazer modificações no sistema para aceitar pessoas sem CPF, com CPF irregular, para aceitar menores de idade. Eu não sei como vai ser feito isso, no caso dos pais que tenham filhos, que sejam menores de idade. Também daquelas pessoas que ganharam mais do que R$ 28 mil, tiveram que declarar imposto de renda em 2019. Ou seja, essas mudanças todas agora têm que ser avaliadas pelo Dataprev para não prejudicar aquelas pessoas que pediram e tiveram benefício negado. Então vai haver uma nova varredura, uma segunda chance para as pessoas. E com isso, o tempo de análise vai aumentar. Eu tento explicar às pessoas, às vezes vem aí ignorando a situação, vamos colocar assim para ficar mais bonito, mas a questão é que existe todo um trabalho, uma logística, uma ordem que tem que ser respeitada. Não adianta aglomerar na Caixa Econômica Federal, não adianta aglomerar nas lotéricas, eles não decidem, eles não fazem a análise do cadastro para saber quem tem direito ou não. Quem faz é o governo federal, através do Ministério da Cidadania, com o cadastro analisado pela Dataprev. Então a análise vai demorar mais ainda, devido a essa modificação, vai ter que ser feita uma atualização, um novo aplicativo, uma atualização do aplicativo, também uma nova aplicação para o site. Vamos modificar, já houve uma modificação, que agora aceita recurso e recadastro, isso é bacana para quem teve negado. Então, diante de todas essas mudanças que houveram ontem, que foram aprovadas pelo governo, vai beneficiar mais gente. Só que essas modificações, tanto para análise quanto para cadastro, a coisa vai ser um pouquinho mais longa para análise. Mas fique em paz, fique tranquilo, você tem até o dia 2 de julho para fazer o seu pedido, para fazer o seu repedido, se teve pedido negado e houver como justificar. Vou ficando por aqui, espero que você tenha entendido, eu gosto de deixar as coisas bem claras, vou deixar na descrição desse vídeo, essa informação aqui para vocês, a respeito dos valores. Às vezes as pessoas ficam ali pelo título, e não esperam a explicação, que sempre está no final dos vídeos, ali no meio do vídeo. Então, eu acredito que você entendeu, e agora sabe porque a sua análise está sendo demorada, e tudo vai dar certo, as pessoas vão ser ajudadas. Sim, é um momento de muita dificuldade, agora que as pessoas estão sentindo a dificuldade, da real necessidade do isolamento social, só que sem recursos para trazer para a sua casa, infelizmente, isso está acontecendo no mundo todo. Não tem nada a ver com o governo, que isso, a gente vê cada barbaridade que eles estão escrevendo aqui nos comentários, eu peço desculpas aos meus inscritos, eu quero agradecer, aproveitar a oportunidade, para deixar um forte abraço a todos que deixam aqui no canal, sempre um incentivo, uma palavra aqui, para que a gente possa continuar, buscando as informações, a qualquer hora, a qualquer momento, e trazendo para vocês, Deus abençoe a sua família, meu muito obrigado mesmo, eu quero agradecer a sua paciência, a sua audiência, daqui a pouquinho eu volto com mais informações para vocês, então, portanto, compartilhe essa informação nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para ajudar outras pessoas, faça a sua parte, o momento agora é de nós todos juntos, lutarmos aí contra esse inimigo invisível, que é o coronavírus, nós vamos vencer isso aí, não é inscrito, já se inscreve, forte abraço, daqui a pouquinho eu volto com mais informações, e até aqui eu volto com mais informações.